Alimento Diário série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 2 A vinda de Cristo é certa Autores André Dong e Miguel Mar Título da semana 3 Cuidar da fé nos tempos do fim Terça-feira, ler com oração Hebreus capítulo 11 versículo 1 que diz Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem Cuidar de nossa fé nos tempos do fim As epístolas destinadas aos tessalonicenses são maravilhosas 1 Tessalonicenses capítulo 3 Nos ensina sobre o cuidado que devemos ter com nossa fé nos tempos do fim Vejamos alguns versículos Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos Versículos 1 e 2 Nessa porção, entendemos que Paulo enviou Timóteo para, em benefício da fé dos tessalonicenses, confirmá-los e exortá-los Na versão King James atualizada, no segundo versículo, as palavras ministro e exortar-vos São traduzidas respectivamente por cooperador e vos encorajar Timóteo foi enviado à Tessalônica como cooperador de Deus no Evangelho Afim de encorajar os tessalonicenses na fé De maneira clara, aqui vemos a necessidade que temos do Evangelho de Deus Precisamos da palavra, pois somente ela é capaz de beneficiar nossa fé e cuidar dela Nesses tempos finais, o Senhor intensificou o seu falar à Igreja Pois deseja cuidar da condição de nossa fé, a fim de fortalecê-la e confirmá-la Confirmar significa tornar estável e firme para não se abalar O desejo do Senhor é que nossa fé esteja firme diante das tribulações E de tantas situações a que estamos sujeitos Mais uma vez, eu ressalto que o Senhor faz isso por meio de sua rica e abundante palavra profética Graças a Deus Existem dois aspectos da fé que precisamos entender A fé objetiva e a fé subjetiva A fé objetiva refere-se àquilo em que cremos E a fé subjetiva ao ato de crer e receber Quando Paulo enviou Timóteo para ajudar os tessalonicenses na questão da fé Qual era o aspecto da fé que ele tinha em mente? Os dois aspectos Por quê? Porque a palavra de Deus alimenta nossa fé subjetiva Ao trazer a realidade da fé objetiva Isto é, o Evangelho Tudo aquilo que Deus é, fez, tem e alcançou para dentro de nós Quando recebemos a palavra de Deus e cremos nela Algo é gerado em nós A fé subjetiva Se não tivéssemos ouvido a palavra de Deus Como poderíamos crer? Louvado seja o Senhor Um dia ouvimos o Evangelho, que é a fé objetiva E ao crer na palavra, o Evangelho se tornou real para nós Isso é a fé subjetiva A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus Como é importante dar atenção à palavra que o Senhor tem falado Ao crer na palavra profética, nesses tempos finais Nossa fé se manterá firme no Evangelho Amados irmãos Andamos por fé E não pelo que vemos Paulo enviou Timóteo para ajudar os tessalonicenses na questão da fé Como cooperador de Deus, sua missão era levar o Evangelho de Cristo aos tessalonicenses O que aconteceu com eles também acontece conosco hoje Ao crer no Evangelho, o conteúdo da fé objetiva Este é trazido para nosso interior e se torna nossa fé subjetiva Assim, o Evangelho deixa de ser uma teoria para nós E se torna nossa realidade Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Como firmar nossa fé?